Olá família YouTube! Estamos em Presidente Prudente, São Paulo, Brasil. Bora mostrar pra vocês aqui hoje. Chegaram os BID. Bora lá de pertinho mostrar. O Song Plus, branco, lindo, maravilhoso. Esse lindo Dolph Mini. Olha essa cor pessoal, que cor linda. João. Outro Song Plus. Ó, está até com pretinho no pneu, hein! Opa, o que temos ali? Nossa, olha só, aquele coroa ali deu ruim, né? Parece que caiu um poste, né? Para acompanhar ele descer, essas máquinas. Aqui nós estamos na frente do SESC, Presidente Prudente. SESC, Presidente Prudente. Ah, ele está subindo a plataforma de cima. Olha só o aperto para entrar ali. Rapaz, não vai conseguir não. Tem que emagrecer, hein? Perdi a barriguinha, parou de tomar um chope. Ó, recolhe o vídeo aí, recolhe a retrosura. É na frente, na porta, vai daí. Ó, vai descer. Oi. Oi. Vai, vai, vai. Essa cor é linda Uau 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 Então vamos terminando por aqui E vai ter vídeo Desses carros no canal Beleza pessoal? Fui